TALHA TALHA Jorge! Mas antes uma mensagem dos nossos patrocinadores NÃO VAMO EMBORA! Hoje, no PESADELO MAKUS OUF 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 Eu não quero falar Eu sei OUF Home 세 e eu desculpe sou aquele cara esse é tipo como a pasta de idéias Mas ele é um f***ing imbecil, você é um bafoão. O que você tem aqui não é clifes. The... Ahahahah... Nesse. Mr. Bi... Ah!